O nome nem de longe parece com o de um passarinho, Gildo Rodrigues de Oliveira. Nasceu em Goioerê, onde se criou em sítios e fazendas. Há 14 anos, mora em Foz do Iguaçu. Casado, pai de três filhos, o pedreiro é um apaixonado pela natureza e tinha um sonho. Conhecer o Parque das Aves, espaço onde convivem 150 espécies de pássaros. Através de nossa equipe, Gildo finalmente ia encontrar o que para ele se chama paraíso. Acompanhado pelo veterinário Matias, o pedreiro se encanta diante de tantas espécies raras e fica impressionado com os lores, animais originários da Nova Guiné, semelhantes aos papagaios, mas que se alimentam somente de néctar. Mas Gildo não tinha apenas curiosidade em conhecer o Parque das Aves. É que o pedreiro imita 48 espécies de pássaros e queria testar os assovios aqui dentro do Parque das Aves. Uma espécie de papo entre o homem e os animais. No começo do passeio, Gildo se encanta com um pássaro sangue de boi e tenta chamar a atenção da ave. Logo em seguida, arrisca um canto do canário belga. E depois, o do sabiá. Mas o primeiro sinal de que as aves se identificam com o canto do pedreiro, veio com a pomba saleira. O momento de maior emoção para o pedreiro foi quando encontrou uma saracura. Ele começa a ecoar sons semelhantes aos da ave e, de repente, elas começam a se aproximar. Durante vários minutos, os pássaros rodeiam Gildo, como se fosse o rei da espécie. As siriemas também responderam ao canto humano e, durante vários minutos, fizeram muito barulho. Para o veterinário, as aves respondem ao canto do homem por dois motivos, demarcação de território e reprodução. Para as aves é importante o canto, no sentido que, às vezes, elas vivem em uma floresta muito densa, então elas têm uma dificuldade de se aproximarem. Então, o canto ajuda muito nessa tarefa de procurar um parceiro, por exemplo, para reprodução, ou então mesmo para estabelecer relações de dominância e de dominação. Em um canto semelhante, eles querem ver um indivíduo da mesma espécie. Que indivíduo novo é aquele da mesma espécie que estava na localidade? Para o homem que imita pássaros, a experiência foi mesmo emocionante. Só eles mesmos que entendem e a gente quase não entende. Então, eles mesmos que entendem a voz que a gente transmite para eles. Você acha que eles entendiam o que você estava dizendo? Eles entendem. Você não entendia a resposta? Não entendia a resposta. Eu sei responder o que eles falam, mas entender o que eles falam, eu não entendo. Você gostou de ter vindo aqui testar suas imitações, então? Eu gostei. Adorei. Eu gostei.